Boa noite Meu coração arde em chama Ai, quanto é doloroso O sofrimento de quem ama A minha alma reclama Sinto meu coração Pela dor das chamas Gelar será Por uma fingida mulher Que não sabe Que não sabe amar Eu imploro a Deus Resignação Para suportar a chama Que dilacera o meu coração Os meus olhos vertem lágrimas Os meus olhos vertem lágrimas Meu coração arde em chama Ai, quanto é doloroso O sofrimento de quem ama A minha alma reclama Sinto meu coração Pela dor das chamas Pela dor das chamas Ela será Que dilacera o meu coração Que dilacera o meu coração Salve aberto, Lonato Salve aberto, Lonato